O pedido de vocês é uma ordem, então bora comparar o pó da Petrize com o pó da Playboy. Peguei os dois tons mais amarelinhos de cada marca e eu começo tirando a marcação com uma esponjinha. E primeiro eu aplico o pó da Playboy. Eu percebi que ele é um pouquinho mais claro do que o outro, vocês vão reparar isso. Do outro lado faço a mesma coisa, tiro a marcação e vou usar a mesma esponjinha, só vou virar o ladinho dela e pego o pó da Petrize. Repare que o pó da Petrize é um pouquinho mais amarelado, mas aí eu já senti que ele é um pouquinho mais fino, tanto é que ele vai sumindo na minha pele. Olha só a diferença já agora. Vou esperar um pouquinho, tiro o excesso do pó pra gente ver a comparação. De um lado o pó da Petrize e do outro o da Playboy. Já vai comentando o que você tá achando, tá? Mas eu vou aproximar mais essa câmera, claro. Forcei aí um sorrisinho pra gente ver na olheira em relação às linhas. E na minha opinião, da Playboy, ele deixou um pouquinho mais marcado. Olha só essa comparação. E aí, o que você achou? E aí, o que você achou?